Música Olá internautas e amigos da Xtreme RPG Eu sou o JJ e hoje trago para vocês mais uma aventura especial das aventuras em Xair Esta de hoje é a torre mágica, onde alguns personagens vão fazer o registro mágico Como alguns sabem, a cidade de Xair está em sítio, estão em estado de guerra Tem toque de recolher E os personagens que são vários jogadores, hoje estamos com 32 jogadores ativos e não ativos no Facebook E nas próprias aventuras, não podem usar armas dentro da cidade Não podem usar magia arcana ou magia divina E qualquer ato nesse tipo de situação, que seja visto pela população Ou pela própria milícia ou pela guarda Xair Pode ser punido com extrema violência letal A guerra funciona aqui também E os nossos aventureiros de hoje fazem parte do grupo Guardiões do Enigma Além de soldados recrutas da cidade de Xair, do protetorado da cidade Também são obrigados a fazer esse teste de licença E eu vou para eles agora, deixar mal slide do grupo deles Boa noite jogadores, tudo bem? Opa Eu queria que vocês se apresentassem com o nome de vocês, a classe Para que o pessoal pudesse conhecer vocês Saber quem é que está fazendo o teste de hoje Por favor Bem, eu sou o Acmenos Não interpreto o Acmenos Meu nome é Gabriel E o Acmenos é um bruxo Caótico neutro Eu sou o José Interpreto o Zed O Evincar E também é um bruxo Caótico neutro Caótico e gude Meu nome é Leona Eu interpreto a Inna Ela é Evil Mais Leal Mas ela é mais Leal E ela é uma Ladina Me diga uma coisa pessoal Qual é a diferença de Caótico e Guti E Caótico e Neutro Para quem já me perguntou Eu tenho essa resposta Tem um exemplo clássico Do cultista matando a menina Esse exemplo é o melhor Se o Caótico neutro Se o Caótico Se o Caótico bom Tem noção Que o cultista que vai matar uma menina Que libera um demônio Vai acontecer isso com essa menina Porque o Caótico bom tem o direito de fazer Ele tem o direito de matar a menina Mesmo sendo bom Porque aquilo é para um bem maior E o Caótico neutro é foda-se Ele escolhe quem ele mata Se ele quiser Ele libera o demônio Se ele quiser Ele não libera o demônio Tudo depende do humor dele E o Caótico e Guti José? O Caótico e Guti Eu vejo como um Robin Hood Ele não se importa De violar a lei Ele não se importa De até matar algumas pessoas Contanto Que no final O que ele esteja fazendo Seja o bem Entendi Entendi Perfeito Só para explicar Que eu fiquei com dúvida também A gente Estamos aqui sempre Para aprender Essa parte de tendências Vocês estão aqui hoje Para fazer o registro De licença Para que vocês possam Sofrer Apesar de serem soldados Vocês tem uma necessidade De terem registro Para poder até mesmo Na parte civil Utilizar magias Ou o mais importante Portar armas em Xair Os mestres de várias mentes Já foram avisados Dos registros Da autorização Faltou o Rogar Ah? Se não Tinha visto Faltou o Rogar Faltou o Rogar Se apresentando Ah, desculpa O Rogar Perdão Pode fazer a tua apresentação Não percebe Eu falei o chat Ah, eu sou o Diego Mariano Eu não vi o chat Só agora entrei O Rogar Eu sou um guerreiro bárbaro Porém Eu escolhi Uma habilidade Que me dá Opções De utilizar magias Vamos aí Perfeito Desculpa Me perdoe Rogar Até por sinal Estou com a imagem Do teu personagem Aqui E muita gente Me perguntou Na internet Muita não Algumas pessoas Me perguntaram Como é que O teu personagem Pode exalar lava Eu vou pedir Para vocês Assistirem Os background Novos Do Rogar Tem toda uma História Explicando Por que Ele teve Essa alteração De personalidade E eu Como mestre Da antiga aventura Delis Autorizei Porque achei Que o contexto Ficou muito bom Perfeito Lembrando que Hoje é a gravação Do registro mágico Vocês chegaram Na torre mágica Se apresentaram Até conversaram Se não for Não falha a memória Deixa eu puxar O nome Do nosso personagem Que estava com vocês Foi o mago Teve um mago Que recebeu vocês lá O mago Delduif Recebeu vocês Na entrada Quando vocês Começaram a conversar Até já puxei ele Aqui pro ouvinte Que vai aparecer Imagem dele Aqui E eu queria saber Se vocês Ficaram com alguma dúvida Querem fazer alguma pergunta Para ele Na hora que vocês Entram Acho que não Mas o que menos O que menos É quietinho A única coisa Que a Ana vai fazer É o que eu falei lá Ela vai observar Tudo ao redor Porque ela tem noção Que aquele lugar É como se fosse Um Um Tabelionato Então Em teorias Seria algo Para ela registrar Então se ela ver Algo estranho Fora do comum Como Soldados Galera Porque ela não mata E essas coisas Ela Ela vai ficar De prontidão Lembrando que A partir do momento Que vocês entram No ambiente Vocês sentem Toda aquela aura Mágica Tipo O poder Mágico Da trama É forte Naquele ambiente Tento Não só Lembrando que Vocês estão Numa torre mágica Talvez a mais Poderosa da região À medida que vocês Entraram no corredor Para Para seguindo O mago Truffon Que está sendo Mostrado agora Nos vídeos Não sei se não estão Vendo Mas o pessoal De casa Está vendo Não só ele Está tendo uma coleção De professores Magos Que estão aparecendo Ali Vocês entram Naquele corredor Que está aparecendo Também Várias armaduras São cinco armaduras Vocês querem fazer um teste Para mim De percepção Dificuldade 20 Por favor Eu acredito Que vocês Jogam golems Mas Vamos lá Eu diria Para jogar em percepção Mas se quiser Não precisa jogar Pode definir Como golem Podem ir falando Para mim O resultado Gente Que eu estou lendo Um negócio Estou puxando Outra Com o NS15 A primeira coisa Que você pensa É Que seria um golems Mas você começa A perceber Por baixo Da armadura Começa a olhar Lá E você vê Por um deslance Um olho Piscando Enquanto você vai Caminhando E você Dá aquela regalada Assim Você vê um olho Piscando Você começa a olhar A parte da armadura Você vê alguma falha E você Não encontra Mas você consegue Perceber esse detalhe Que Não são golems Você vê que são Tipo soldados Percebe que Tem corpo humano Ou alguma coisa viva Eu posso dizer assim Dentro da Deixa eu puxar Aqui está gravando Das armaduras Naquela situação Eca Perfeito No decorrer Eu levando em consideração Que o senhor Aqui menos Está na minha Desculpa É porque eu só quero Parar com aqui menos Isso Como ele está na minha frente Na sequência Da ordem Que a gente entrou Eu puxo Ele falou Bem baixo Para ele Construtos Construtos Como eu queria Ter um desses Perfeito Mais alguma ação Nesse corredor Eu já postei No facebook O que vocês Estariam vendo Podemos dar sequência Pode Bora Como é que está na sala De trem Do Assassin's Creed Quando vocês vão passando No corredor Vocês começam a entrar Numa sala grande Né E na própria sala grande Vocês veem lá no fundo Uma imagem de Algum Uma pessoa Que vem Caminhando em direção A vocês Né E de repente Atrás dessa pessoa Vem outra São duas imagens Aparecendo Outras imagens Né E vamos trocar A musiquinha aqui Isso Nessa hora Aparece Já estou no mapa Puxando o mapa Aparecem Um O que eu posso dizer Primeiro aparece Capitão Romero Olhando pra vocês Como vocês estão Recrutas Estão vivos Sim Também Ao contrário Dos Orcs Que cruzamos O caminho Estamos muito mais Do que vivos Pois é Apareceu o relatório Que vocês estariam Aqui fazendo Registro Mágico Apesar de vocês Serem recrutas Achei interessante Aparecer aqui Pra ver O teste De vocês E Conversei com Gente Eu vou começar A ter nomes Mais fáceis Conversei com O Mago Mimo Zaran Que está aqui Ele se apresenta Boa noite Cavaleiros Boa Ele olha Pra vocês Pra cada um Vocês querem Fazer alguma Ação Individual Em pensamento Ninguém fala Nada Beleza Boa noite Senhores Eu sou Mago Minos Sou responsável Sou responsável Pela torre Mágica Atualmente Enquanto Meu mestre Está Usante Aí Ele olha Pro capitão Romero Novamente Capitão Romero Chega Próximo De vocês Recebi O relatório De vocês Sobre a missão Da milícia Do protetorado De xair E devido A missão Especial Que eu tenho Ele mostra Para vocês O envelope Aqui em mãos Eu pedi Para o mago Mimozaran Anota aí Um D200 De xp Para você O mago Pode anotar Mimozaran Eu quero ganhar Miso Mimozaran De mimoso De leite Mimo Mimo Perdão O mago Mimozaran Alterar O teste De vocês Geralmente Esse teste É individual Num combate Mágico Com um dos discípulos Ou um dos alunos Da torre mágica Mas devido As circunstâncias Que a gente Está Em um conflito armado A gente fez questão De alterar Todo o contexto Do Do teste De vocês Desejo para vocês Boa sorte O mais importante É que vocês Consigam passar Nesse teste E Lembrando que Se se machucarem Eu vou ter A enfermaria de xair Pronta para Tandelos Mago Sim Mais tarde Temos a reunião Do conselho Sim 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 milord Ele olha Para vocês Todos Estou orgulhoso De vocês Soldados Continue assim Só não morram Por favor Ele se retira Algum de vocês Quer falar alguma coisa Enquanto ele está saindo Eu queria perguntar Quem é o mestre do Nimos Aran Fiquei curioso Você não está vendo O mestre do Nimos Aran Como você não está no mapa Deixa eu ver Eu estou vendo Eu gostaria de saber Quem é o mestre Do Nimos Aran Ele falou que ele estava Guardando Ele era o responsável Pela torre do Epitarca Enquanto o mestre dele Não estava Eu fiquei curioso O mestre é Kelfor Kelfor Já ouviu falar No Kelfor Não 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 O mestre Kelfor Foi o fundador E herói Das guerras Das guerras Contra as tribos Bárbaras e orques Do norte Há dez anos atrás Entendi Ouvi dizer que o senhor Conheceu o Elmister Infelizmente Eu não tive esse prazer Mas o mestre estava participando E auxiliou muito A nossa região Com o seu conhecimento E foi com certeza Um grande auxílio Ao Gérfora No combate Tivemos muitas mortes E Até hoje Ainda choramos Os prejuízos Que tivemos E as pessoas E os nossos companheiros Que morreram A Torre Maga Na época Teve uma grande participação Porque graças A barreira mágica Que Geldorf fez Foi possível resistir Até a chegada De De reforços Do sul É Geldorf Geldorf Ok Antes de mais nada Recrutas Eu tenho o relatório De todos vocês E como o capitão Romero Me solicitou Eu solicitei A presença De outros professores De um professor Mago E de um outro Combatente Bem responsável Da Nossa região E também deve ser Colega Ou soldado Talvez Vocês conheçam O nosso Cabo Caligari Ah sim Conhecemos Sim Ele nos Entrevistou Na nossa admissão Na guarda Infelizmente Você vê Você vê que ele é bem divertido Ele não apresenta Nenhuma maldade Antes que vocês Não pediram Para rolar um insight Para definir alguma Ele fala de uma maneira Bem simpática Bem interessante Ele até chega Como? É um sujeito Agradável Isso Bem assim Ele olha para o rogar E dá aquela risadinha Ainda estão aceitando Dragonatus Na guarda Xair Fico muito feliz Espero que você Seja bem vindo Na nossa biblioteca Rogar Eu li a tua ficha E poderemos conversar Muito no futuro É raro Termos alguém Da tua linhagem Magna Na Para podermos Conhecermos E explorarmos Obrigado Espero ajudar E espero Também ter ajuda Em troca Ele chega A perto do Tchelf Em obra Ou relatório É Arca Menos O capitão Romero Gosta muito De você Com certeza Não Não tem Que ler a bide dele Não faz bem Para ninguém Ele vai Direção ao Zid Ele abre A ficha do Zid Zid Estou a par Do Do teu Antigo relacionamento Com o Garrosh É isso? Sim Eu imagino Que sim Espero que Não tenha Nenhum problema Com relação A isso Caso você Enfrente ele Nas fileiras Do norte Eu imagino Que isso Possa ser Até uma vantagem Que os deuses Que os deuses Nos protejam Então Ele chega Na frente Da Emma Olha pra Emma Abre o relatório Dela também Emma Estou sabendo Que você teve Uma grande participação Na última missão Sendo Batedora Do grupo Isso? Uhum Eu acho Que sou mais apta A essa função Você sabe Tanto você Como Rogar Nesse desafio Pode ter Algum tipo De dificuldade Espero que vocês Se saiam bem Dependendo Da minha maestria Eu vou sair Excelentemente bem Desejo boa sorte Tome muito cuidado Na noite de Shair Eu soube Que o clã Dos assassinos Andam recrutando Novos Novos Ladrões Ladroagem Qual seria a palavra Gente? Ladinos Obrigado Novos ladinos Pro seu clã Desde a morte Do antigo Do antigo Mestre assassino Ele chega Na frente De vocês Dá uma viradinha Olha pra todos Gente Lutem Até o fim Com as últimas Esperanças E as últimas Energia Não poupem Esforços Ele alerta Que vocês Não vão morrer Mas Eu gostaria Que vocês Usassem Todo o poderio De vocês Pra que Tanto eu Como Romero E como os professores Pudéssemos Dar uma nota Adequada Pra A nova missão De vocês Ele bate Na mão E lá na frente Aparecem As luzes Lá embaixo Aparece a imagem Do Do Cabo Cabo Caligari Tá na escuta Caligari Tô E daí aparece A imagem Do Mago Rasputin Tá na escuta Mago Rasputin Terminado Ele olha pra vocês E diz Senhores Que comecem O combate Desejo Boa sorte A todos Bem nessa hora Vamos só Acionar Podem jogar Iniciativa Jogadores Vamos colocar Uma musiquinha Pra vocês Levarem Né Isto Vou voltar Lá em cima No mapa Jogadores Que estão Lá em cima No mapa Vocês Vem Que o Mago Desaparece Na frente De vocês Calagari Que tá Lá embaixo E Rasputin Também Podem Por favor Jogarem Iniciativa De vocês É É Só Número Mentiroso Aí Eu sou Mais humilde Não Mais humilde Que eu Duvido Falta O Arca Menos Parca Menos Pô Caligari Cega Vou ser O último Nossa Caligari Você Foi Iniciado Dois Só Deixa eu Confirmar Se estamos A um metro E meio De movimento Não Tá Quatro É Mesmo Não 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 Se parem No quadradinho Gente Se parem Na régua Por favor Tá Então A régua Tá Quatro Não Mas o Quadrado Não Interfere No Movimento É É No Melhor Deixa eu Só Definir Mede Pelo Deslocamento Da régua É Isso Aí Nossa Mas Tá Longe Então Porque Essa régua Tá mostrando Que Esse mapa É bem Grande Perdão Usa O Acho Melhor Usar Deslocamento Do Quadrado Eles Estão A 170 Metros Não Tá Certo Usa Deslocamento Quadrado Cada Quadrado É 1 metro e meio Para facilitar Eu acho que vai ser mais rápido que vocês caminharem Perdão gente Eu me esqueci desse detalhe Ah Beleza Esse negócio de medir pelo quadrado Você vai andar 6 quadrados Caligari É 6 quadrados né gente Aham É 6 É É É É É 1 metro e meio Cada quadrado É É É Para você Primeiro Rasputin Qual é a tua ação Tô puxando a imagem lá para você Ah 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 Bom Eu Desapareci Tufi Se quiser Tirar o meu Meu Shard Do visão deles Ok Isso aqui é parceiro né Foi embora e me deixou sozinho Deixa eu ver Já começa assim Já começa sumindo Já Emma é você 22 Eu vou Seguindo de acordo com os quadrados né Qual é o outro desse pilar que está à minha esquerda Você está no alto O pilar que está à esquerda Teu Você vê que ele tem 3 metros de altura Então se eu ficar atrás dele eu consigo fazer um stalf ok né Consegue sim senhora É isso que eu vou fazer então Qual é a altura desse negócio para o outro De algum stalf É 3 metros de altura Tipo do chão né São pilares altos Isso 20 de stalf Ok 20 de stalf Está anotado Então fechou Passo minha rodada Ah Zed é você Ah Eu vou fazer o seguinte Eu vou soltar a magia benção Eu vou dar aqui o cast spell Os alvos serão Nós somos Nós somos 1, 2, 3, 4 Eu vou lançar ela no segundo círculo Então eu consigo Abençoar os 4 Eu me lembro que essa magia tem um problema de deslocamento Não tem? 1, 2, 3, 6 metros Ela tem 9 metros 9 metros 9 metros 9 metros de distância né Perfeito Pega a Ema Quando você vai jogar no segundo círculo Tipo meio que dobraria também a distância né Não A distância permanece Não Mas eu continuo a 9 metros Se for o caso Mas meio 4 quadrados Não Tudo bem Eles jogam um D4 de dano extra Isso? Por 10 rodadas Isso? Não Eu vou dar o cast aqui Espera aí Ele aumenta Tanto qualquer jogada de ataque Ou teste de resistência Perfeito Então pessoal Lá naquele core stats lá Vamos colocar Eu tô ouvindo a música JJ Eu tô ouvindo a música JJ Que bom É só se aumentar o volume Eu tô ouvindo a música Caramba Eu nunca ouvi da música Eu tô chocada Desculpa Nossa Massa Beleza galera Então Ability Skill check Save and throw Range attack roll Meal attack roll Todo mundo ganha um D4 Ok? É naquela primeira aba De configuração lá Né Zed? Isso E vou me mover 6 quadrados 6 quadrados Eu vou me mover Ok? Até é bom esse quadrado Eu testo Pra ver se você compensa Mais o quadrado Do que a ré 5 6 É só uma dúvida Isso é só Uma jogada de ataque Né? Só uma jogada de resistência Ataque, resistência Testabilidade É por 10 rodadas Ele funciona pra qualquer coisa Rogar Ah beleza Caso não sair É só avisar Que eu tô contando a rodada aqui Zed O próximo é você Certo e menos Quantos quadrados Tá aqui do outro lado No mapa Pelo amor de Deus Só você contar Vai dar 6 12 Mais 12 Com 2 Com 2 Com 2 Tiro longo Você alcança Lá no final Deu o que? 24 quadrados Até lá? Mais ou menos isso Caraca Se andar 6 12 12 12 12 E o arco acerto Eu também acerto Lói Tá nóis Manda aí atacar já Fala que é nóis bichão Um momento Deixa eu ver O que que eu vou usar Bom Eu vou usar o O clássico Do Aquimenos O Aquimenos Já chega aqui assim Na frente Deixa eu ver Aqui dá um quadrado 2 Aí ele mira a mão Lá na frente Onde tá o Caligari E aquela mãozinha negra Já surge lá Na frente Vamos ver se pega Beleza 11 Não deve pegar Você tirou lá no Tu jogou Tu jogou O D4 Eu joguei Com o D4 Ah ok Ah tá aqui Tá aqui Você tentou atingir O Caligari Lá embaixo Pois é 11 11 não pega Né Caligari Não E foi erro crítico Bom Não sei se tem erro crítico Na magia É Foi erro crítico Mas só que macabro É a distância É É É É a muita distância 36 metros Não conseguiu Mais alguma ação Gaste os lados Não Só se tiver Não tem erro crítico Né Pra magia Não Sim Tem também Tem acerto crítico Tem erro crítico Assim Eu não vou dar nenhum erro crítico Porque eu tô terminando de criar a tabelinha E aqui é só um teste Então vai embora Ok Então a primeira só recua Pra cá É isso Estou testando aqui a macro Ignorem esse negócio Agora é a vez do rogar né É o rogar É o rogar Você tirou um nodado Caligari Tirei dois Não tem modificador de estreita Nada Eu corro até aqui Nesse não caiu não Eu acho Caiu Ele tá Atendendo Terminando de Beberão Alguém Duas ações Você caminhou então Muitas aventuras Pra poder Deixar bem organizado Agora É você rogar Rogar jogou Você calagari Bem Primeira pergunta Como é Tá chovendo Como é Que tá aí Não O ambiente Tá fechado Me desculpa Eu não lembrei Vocês estão dentro De uma sala Lá na frente Você vê a lava A altura Sim A altura É bem alta Tem uns 20 metros De altura Porra Me fodeu Agora Eu não lembrei Do seu ponto de vista Me ferrou Agora É Agua bicho Não acredito Você não me perguntou Antes Desculpa Algo me diz Que não vai chover Hoje Se fosse 30 metros Ainda dava até Pra usar Não Vamos lá Colocamos 30 metros Porque eu quero que você use Todas as suas habilidades Olha 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 Eu não entendi O porquê dos 30 metros Mas vai lá 30 metros Usa lá É porque 30 metros Então no caso Eu vou usar Já que eu aqui Menos naquela distância Ele me acertou De 36 metros A minha magia É 72 metros Vamos contar os quadrados 1, 2, 3, 4, 5 É porque de lá 36 metros Ele me acertou A minha É 72 Dá 48 quadrados São 48 quadrados Pega lá Tranquilo Então se Se ele me acertou Eu acerto ele também Justo Vai lá Então eu vou usar Me convocar divindade E vou E vou usar aqui A minha magia Convocar relâmpagos Que eu vou jogar Em cima do aqui menos Que ele foi muito bacana Comigo Aí eu vou usar O meu canalizar divindade Que tá aqui Vou até jogar aqui E mais o meu Convocar relâmpagos Em cima da testa Do aqui menos Então no caso O dano É Não preciso nem Enrolar o dano É É 30 de dano E ele tem que jogar Agora O save né Tá Esse teu save tá certo 28 Calagari Porra Não é 14 É 14 Eu não sei porque apareceu 28 É 14 O save é 14 De destreza Ele passou Isso né Não Fiz uma coisa pessoal Essa magia Ela funciona Num ambiente fechado Funciona Eu posso criar uma nuvem E numa Tendo a altura De 30 metros Eu posso convocar a magia Mas a sala Não tem só 20 Que eu Não Rogar Rogar Como eu falei Que a gente tá testando É que ele caiu É que ele caiu Mestre Ele caiu Tudo bem Como a gente tá testando O Arquimenos fez aquela magia Falha crítica Eu não considerei um crítico Pra não dar dano nele Eu achei justo Colocar 30 metros Pra testar A habilidade dele É só pra testar Gente Aqui tá É um teste pra vocês E pra mim né E a licença pra vocês também Isso que eu queria que vocês Entendessem Não não É porque eu caí Que eu tô caindo toda hora E eu não escutei Tudo bem Voltamos aqui pra Tá tranquilo Eu falei 20 Só que eu não entendi A estratégia dele né Mas beleza Eu lembro que eu li Essa dúvida Zete E ela sim Ela funciona em eventos Fechados né Só que se tiver Ambiente aberto Ele pode convocar Uma outra magia Mais poderosa Se não falha a memória É isso né Calagari Isso Tudo bem Aí no caso Ele tirou 9 né Na destreza Tirou 9 Levou quanto de dano 30 de dano Ele tem Mas ele tem Mais aqueles mais 4 né Já somou ele Eu fui muito mono Quanto de 30 de dano Você caiu 30 de dano A área de 10 metros Nossa mãe Beleza Mais alguma ação Você toma isso daí De volta tá Isso O que que você jogou aí Contra a magia É Tava esperando isso aí Tá Me explica pra nós Aquele lance de magia Bate aquele raio Na cabeça do Aqumanus O Aqumanus Fica nervoso E do jeito que Desceu o raio Subiu de volta Um fogo Que voou na cara Do Caligari O Caligari Tem O alcance Desse contra-golpe Hã? O alcance Do contra-golpe É toda vez Que eu for atingido Não, não, não Tem um alcance Contra-golpe Magia Que menos Eu acho Porque o Tony Usou esse contra-golpe Uma vez Acho que eu li Essa magia Tem 36 metros Acho Isso não vale a memória É isso? Mas eu usei 36 metros Daqui também Eu sei Eu só quero confirmar O alcance Não estou discutindo Se ele não vai pegar É que o alcance Da contra-mágica São 12 quadrados Desculpa São 18 metros Só Ah, são 18? Tá bom São 18 metros Eu não sei Se você achar Então só toma 30 de dano Agora Não tem problema Dá uma olhadinha Lá na magia Se for 36 Eu só queria confirmar Não, é vale É 18 O Tony fez isso No Aventura Fez errado Fez várias magias De contra-magia Até por sinal Aquele de se par-magia Não é reaction De se par-magia É uma ação Não Não, mas eu usei Eu usei contra Eu usei contra-magica Perfeito, perfeito Por isso que eu fui Isso aí é o Relish Rebook Reprimenda Infernal Se não me engano Reprimenda É Esse livro traduziu como Contragolpe Mas continua aí Vou ver aqui Perfeito Caligari Você vai fazer alguma Olha no inglês A gente olha no inglês Ou olha no português É Relish Rebook Caligari Vai lá O que você vai fazer Se movimentar Ou vai Já fez Vou me movimentar Vou me movimentar Aqui menos Tu ficou com quanto De PV Você não pode saber Ele tá Você tá vendo A vida dele lá Não, eu não quero Mais falar PV Tipo, você pode Você tá longe Mas faz um teste Perception Dificuldade 20 Pra saber se você vê Você viu que atingiu ele Você não consegue Ver a vida dele Não É por isso que eu perguntei Tem problema Você pode pedir pra mim Que eu coloco lá Você viu que atingiu ele Que ele talvez Se machucou Mas Você não percebe Você viu que ele tá machucado Mas não pode dizer Que ele Tá morrendo Entendeu Mesmo assim Foi um bom golpe Ok Como é que escreve O José Relish H É E L S H Em português É Repreensão Infernal Não, mas em inglês Você pode Movimentar O que você vai querer fazer Deixa eu escrever Aqui Não, mas Talvez Eu só queria saber Se diz aí Nessa magia Qual é o alcance dela Porque ela não pode ter Um alcance infinito Não, ela não tem Eu acho que é Dezoito metros Dezoito metros Dezoito metros Eu estudei Eu estudei a magia contra você É você Rasputin Estou com a câmera No teu personagem Aqui Você vai mandar Em mensagem secreta Do teu movimento Desculpa Eu estava viajando Aqui Perdão Não tem problema Manda para mim O quadrado Você está mandando Para o mensagem Eu vou pintar aqui Mais ou menos Onde eu estou Ok Eu vou Soltar uma magia Vou aparecer ali Do nada E vou soltar uma magia Básica Talvez vocês conheçam Ela se chama Bola de fogo Cara Eu estou tão triste Com a bola de fogo Porque nem vou falar É uma decepção Eu não consigo Batar mais ninguém Com bola de fogo O alcance dela É 45 metros Então ela chega Mais ou menos Até aqui Assim Entre O Caligari Eu não enxergo O nome das pessoas O Caligari E o Rogar Eu acho que está ali O Rogar E o Zed O Rogar e o Zed O Rogar e o Zed Perdão O Rogar e o Zed Que estão ali Eu já ia jogar no Caligari O Rogar e o Zed Que está ali Eu tenho que copiar A magia aqui E botar aí Para vocês E eu jogar o dano Qual é a DC, brother? É Já vai Só um pouquinho Vou colar aqui Magia A linha DC É 14 Ok Deixa eu rolar O que é 8 V6, né? 24 de dano Se não passar Se passar Tá uma metade Se tiver alguma coisa Qual que é a DC? 14 Você tem resistência Ainda O Rogar O Rogar Se não sumou-se Um D4 Sim Vou rolar um D4 Vou rolar um D4 Agora Só não tira um Pelo amor de Deus Que nó Que nó Foi Pois é Tem que jogar de novo Tô brincando Vamos pro arte Se não passou da 24 Se passou Passou Os dois passaram Se passou Toma 12 Toma 6 Toma 6 Tá A Zid Você tomou Só 12 Isso Rogar Você tomou 6 Só explica Só um pouquinho Luiz Que eu não terminei Minha ação Depois que eu joguei Eu faço o resto Minha movimentação Tá Me sobrou Um, dois, três Me sobrou Três quadrados E vou aqui pra trás Perfeito Rogar Só dá uma explicadinha Rapidinho Como é que você tem Essa resistência Que é teu dragão Da tua raça Da minha raça Eu sou um Ele sempre mostrou Um dragonato De magma Magma Fogo Então eu passei No save Da metade Da 12 Como tem resistência A fogo Toma 6 Ema É você Só lembrando Só porque Ele não tem resistência Ele tem redução De dano Pela regra do jogo Resistência Resistência A pessoa Só joga Com vantagem No caso Na jogada No teste De resistência No teu caso É redução Ou resistência Rogar Porque eu não li A tua ficha Novamente Olha Pelo que eu vi Ele tem resistência A dano Ele tome metade Não Mas a clássica Não Mas a clássica Vou só olhar Isso aqui Agora É que quando você tem resistência A algum elemento Os testes de resistência Você joga sempre com vantagem Não quer dizer que você tome metade Do dano Não quer dizer que você tome metade do dano Quer dizer que você vai ter vantagem No teste de resistência Na parte de resistência Possui resistência É o tipo de dano Estilo Eu tenho que achar No negócio de resistência Tudo bem Eu vou dar uma lidinha Mas por enquanto Fica só 6 A ideia não é isso Mas já anotei aqui Até bom para eu aprender isso Se a criatura ou objeto Tem resistência A um dano Isso O dano do tipo É reduzido pela metade Contra essa criatura Não fechou Qual a página? Fala aí A resistência é reduzida A metade Então Sim Resistência é metade Vulnerabilidade O dobro Ah é Imunidade É nenhum dano Correto? Será Então tá Resistência é metade Tá certo Qual é a página? Página Essa é a página 197 Livro do jogador Do livro original No original? Tá bem Ok Enquanto isso Vamos para a próxima ação É você Mas pode movimentar Enquanto eles estão lendo ali A gente vai fazendo a sequência É 197 No livro traduzido Também Ok Eu vou chegar aqui No quininha Vou mirar meu arco No No Caligari Beleza Porque ele não tá em stealth E eu tenho Eu posso passar Até meia cobertura Ok Só deixa uma dúvida O Caligari tá em meia cobertura Eu tenho um talento Que Ignora isso Ah É Ignora isso Eu não tenho nem desvantagem Pra jogar Eu tenho todo o alcance Do meu arco E ainda Posso atacar Até meia cobertura Sem desvantagem Só não posso Sacar cobertura Completa Mas até meia cobertura Eu posso Perfeito Pode fazer Ok E o pin Não passei Não passei O Caligari só viu uma flecha passar Perto da Não Você acertou sim Passou oito Ah acertei Verdade É positivo É que você tirou um D4 Aí ele fica vermelho Ah é Eu gelei agora Moço Então eu tirei 16 16 de dano Não mas Acertou quanto Da CA Passou oito Da sua CA Passou oito Da sua CA Passou Beleza 16 Deixa eu disputar aqui Você tirou 16 Mais o que? 16 mais 4 16 mais 1 Mais Mais o que lá? Mais a distância dela Mais proficiência É O Rodeu sabe aí Questão de coisa Minha distância é mais 5 Minha distância é mais 5 Minha distância é mais 5 Que eu tirei 1 1 na benção Mais a minha proficiência Que é mais 3 É mais 3 Mais alguma coisa aí Aí o dado Agora vocês entendem pra mim Que um novato Não consegue entender tudo Eu entendi Já vi de longe Passou Não tem problema Joga o dano Não Já tá aqui Eu só Eu só não entendo Essas macro Olha Não mas Tá certa a macro Lá embaixo Tá pra ver o menos 18 Não Eu acredito É O negócio é que Eu não entendo direito Eu prefiro mesmo No tradicional É porque Tipo assim Se você for jogar daquele jeito Eu vou ter que sempre somar Mais um Mais Mais Você tá sendo prática No caso É Vou demorar muito Fazer esse combate Eu também queria jogar Com outra macro mais fácil Mas Tudo bem A gente vai trabalhando aos pouquinhos Com meu tempo livre Eu vou poder fazer isso Mas agora Levou 16 de dano Mais o que Vai fazer mais alguma coisa Emma Eu adorei essa macro É muito boa Eu vou voltar Eu vou voltar Usar o resto do deslocamento Voltar E usar Esconder-me Que no caso Que é stealth Com cani action Tá Só me dá um tempo Que você fez bastante coisa Eu quero entender Você saiu Atirou Ful Né Beleza Fez ação de ataque Agora você Vai voltar o resto do deslocamento Perfeito E vai rolar um stealth É isso Beleza Que é o ataque Ação ardilosa Usando a tua Eu posso mudar Ação Me esconder Ação Deladine Perfeito É Deladine é uma coisa Que quem sabe jogar É muito bom Deladine Você exige Eu vou continuar Me movendo Para trás da pilastra Está baixo Stealth Delo 14 Me movi Para trás da pilastra Estou vendo Que o A que menos Está ferido Eu vou castar A magia Curar ferimentos No meu familiar Willy molhado Me manda a imagem Do teu familiar Que eu monto ele Com o maior prazer Willy molhado Eu estou com a imagem Dele aqui Eu te mando Por onde? Manda pelo face Que eu edito Não vou conseguir Para hoje Mas na próxima vez Já está lá Sem problema Até na foto Do teu personagem Também Eu acho que eu mandei Pelo Pelo face Eu acho que eu mandei Pelo No postzinho Lá Do Willy molhado Cara Isso eu vou olhar Então Vou dar uma olhadinha É um papagaio preto Mas eu te mando De novo Sem problema É que pelo face É mais fácil Eu estou com o post Atrasado Sim Aí ó Foi Tá Mas a magia Então o que você vai fazer É curar Você invocou um familiar Que é uma ação É uma ação bônus O meu familiar Ele está comigo Ele costuma andar comigo Perfeito Aí eu Eu casto a magia No Willy E mando ele Transmitir a magia De toque Lá no Cagar na cabeça Do Aquimenos Para curar ele Eu só queria uma coisa O movimento Ele alcança lá O Aquimenos Cagar e voa Ele não vai fazer mais nada Ele só vai voar Eu não sei Quanto é que um papagaio voa Tá Eu vou dizer que chegou Eu não vou ver isso Mas me cobra Então uma ficha do papagaio Que o pessoal Não vai pedir Mas chegou Chegou lá no Aquimenos Quanto que ele cura Cagou Só pela cagada Eu vou Vou castar ela aqui Só pela cagada Valeu a pena É um D8 Acho que é um D8 Mais 4 Por um D8 Mais 4 9 Mais alguma coisa Eu anotei aqui Papagaio e ficha Tá Para fazer Para você É Eu continuo me movendo Aqui Atada a pilastra Mas ele não sabe Onde eu estou Então eu vou deixar aqui Ai ai Perfeito Depois é Você rogar O Rogar acabou de falar Que vai fechar E vai abrir de novo Porque o negócio Está caindo toda hora Guarda a ação dele Para a próxima Porque ele está conseguindo jogar Voltou Aí voltou 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 O Gabriel tem que Botar a cura dele lá Que ele curou 9 Ah eu criei 9 Curou 9 Bota 9 aí no teu life Tá saindo fumaça Tá aí Rogar Tá Acho que eu fui pulado Não fui não Não sei Não eu mexi sem querer No teu avatar Não foi pulado Meu turno Foi pulado Eu pulei Não tem problema Eu volto agora Deixa o Rogar fazer ação Vocês estão com o mesmo Número de iniciativa O Rogar caiu de novo Ele só moveu Você Arquimenos Pode jogar Ok O Arquimenos Vê que a situação Está tensa Ali para o lado dele E ele começa Os do mor Sindu for Alum E O Arquimenos Isso ele vai Castar Do anel dele Do anel Do Arquimenos Anel Você tem um anel Que faz isso Ah tá Não tem um anel Que faz isso Mas eu estou castando No anel Ah tá Escuridão Todo mundo sabe Que escuridão faz Sim Beleza E tem um anel Escuro Não pode